E hoje a gente encerra o nosso programa com exclusividade, um clipe inédito pra vocês, até aí, também do nosso novo CD. Não perca o programa, começa amanhã às 3 horas da tarde, fica com Deus. Obrigada mãe, obrigada pai, beijo no seu coração, tchau, vou curtir, até aí. E mais, querer mais ou mais, é uma pena ser capaz, eu vou viver super mais bem, mas ele é bem, nunca pensei em desistir, sempre deve insistir, a vida é muito mais.